Bora jogar sério? Bora mostrar pro Silvio como é que ia ganhar nesse jogo aqui Porque ele não sabe ainda não Acho que ele vai demorar umas gols também Não, outro time ele tá bacana Tem 3 Pedro, por favor né Pedro, deixa com quem sabe por favor Por isso que eu peguei mano A gente já discutiu isso uma vez Não Drizzy, vai de mercy Não, o Yona vai, o Yona vai A gente já fez uns 10x1 Coitado Yona Você pode abandonar seu corpo Ô Yona, vem joga de jeito agora Vai ter uma cura Vai ter uma cura Vou passar longe desse porco Bora batir, vambora Vamo, vamo, é você, é você? Boat Reaper Pode ser, vamo Longe desse porco Cura, cura o melhor dos dois porcos só então O melhor dos dois porcos Vai virar um filme isso ai né Ou o filme da Hannah Montana Melhor dos dois porcos Nossa, Hannah Montana O que nós temos que fazer aqui, matar os caras isso? Tem que pegar os pontos Silvão Ah não, tem que pegar o primeiro ponto e empurrar o carro Exatamente O porco não tá com pressa Caralho Caralho O Yona é muito mais alta do que eu Olha Aí você fica agachadinho Dois Um Foi Porra, já to meio do peito aqui Ah que medo do cu Acabou com a aberta ai não Beleza Vai Tá Tá de cimento Vai não vai não, ele recua, ele recua Vai vamo lá Vai vamo lá Ah mano, esse Junk Rat não me matou né Matei, matei, matei Vamo Uh, aquela minazinha ali Se pegar um tiro dessa pira em mim eu fudeu Ah, caralho Tem 3 aqui na esquerda, no cantinho Back right e foi embora Tô nas costas, peguei o ponto Reinhard passou reto Ah, Junk, caralho Matei o Reinhard Caralho Puta, não vai dar Nossa, eu não vou botar dentro da Symmetra Não vou botar dentro da Symmetra, mano Eu coloco aí, sei, no mesmo lugar Pessoal, o Jesus me reviveu aqui Pra ele defender do Yona Ah, morri mano Pô, peguei o que deu ai time Ah, o Reaper 5 barra 1 Tem milagre que leve não Mano, e essas torretas infinitas aqui Faltou a meia hora sem torretando essa vagabunda Vamo a Mioninha, vamo a Mioninha Vamo a Mioninha Eu to morrendo mesmo Ah, me atordou Pô, pulando o botão Consegui Atrás, atrás Pô, comeu o pau, foi arrombado A explodir é deles, é deles A explodir é deles Hum, morri Puta, eu errei Peguei, peguei, peguei Eu peguei, peguei Eu não sei o que mais Eu posso fazer o barra 2 Que merda Porra, ela ta acertando um tiro É, acertei A batalha continua Ataque objetivo Eu não sei se consegui chegar nas costas deles Ó o riozinho Aiii Eu tô procurando, mano. Bate cara, bate cara. Ah, mano. Já usei, já usei. O cara me matou depois do voo. Atrás, atrás, mano. Esse Reaper foi da hora. Nossa, o Reaper matou, mas eu matei dois ali, vai. Tem hora que eu mato todo mundo com a minha ult, tem hora que eu só me mato com a ult. É brincadeira. Esse Reaper deles é muito bom, mano. Eu não sei, desgraçado. Não é melhor do que a nossa Pharah. Vambora, mano. Suta que pariu. Matou. Tô aqui, tô aqui. Boa. Quem tá com quatro medais de outro, só eu. Vambora. O Reaper me levou também. O Reaper aqui. Oh, meu Deus. Alguém mata esse Reaper. Deixa esse Reaper pegar a estrelinha, não, mano. Boa time, caralho. Ah, esse Hulk nerfado. Nerfado o Hulk? Nerfado. O que que colocaram nele? O range dele é bem menor, mano. Você taca no cara. O Hulk bate no maluco, mas não puxa ele. É nóis. Eu vou chamar o Fire. Pega da manha. Pega da manha. Pega da manha do jogo. Ó, Silvão. Faz uns quatro, cinco anos, eu tô fera. Mano, esse Meryl tá fazendo glitch de torreta. Não é possível. Não é possível. E eles tão com um geriatra. E eles tão com um geriatra. Aquele cara do filme lá. Ó, se mete ali em cima. Se mete ali em cima. É, ele é o balãozão. Peguei, peguei, peguei. Ah, mano. Ficou só neles bem na hora que tem uma fechada. É brincadeira, né? Morreu todo mundo? Eles tão com o TP, hein. Tem que achar essa porra. Eu acho que é uma partida normal. Não é competitiva, não. Não é competitiva, não. Tem o cara em cima de vocês. De cima de vocês. Pula nas costas. Eu tenho um Head aqui, velho. Tem mais um. O Ripper tá vindo atrás. O Ripper tá vindo atrás. Ele vai aparecer ali em cima, né? O Pedro, o Pedro. O Tombohead. Aô, Tombohead. Eu vou jogar isso aqui. Tem que achar o tp mano, vou procurar um pôr de tp. Tô procurando tp aqui, mas não tô achando não, deve tá aqui pra dentro. Tô procurando tp. Ó, eu olhei na esquerdinha. Boa time, caralho, vamo aí. Nossa, geral no objetivo. Atrás, atrás, atrás. Me levou, bosta de negocinho. Bora, 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 bora ladrilo. Tá nois, hein. Nossa. Ah, pronto, botaram o meme do baixo, beleza. Puta que pariu, o Hulk nerfado não deixa eu puxar o baixo. Eu vou tentar, eu vou tentar. O Hulk não puxa mais o baixo? Não, mas ele tava muito longe pra eu puxar, mano. Pera aí, onde que tá, onde que tá? Onde que tá, onde que tá? Ah, achei. Eu vou tentar ir ali. Peguei, 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 morreu, morreu. Vai, 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 vai. Baixa, morreu, baixo. Morreu, 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 morreu. Pode ir. Tá morrendo, tá morrendo. Tô preso. Tô na trap dele com o Pratt. Quebrou a barreira, quebrou a barreira. Nossa, cara, usou o Kural só pra me matar e eu fiquei preso na parede. Vou curando, vou curando. Passa dele lá atrás. Tô de ult, hein, mano. Peguei o Junk Ratchet. Tá narcelado, meu irmão. Marcelo morreu, Marcelo morreu. Boa. A unha só bate, a unha, a unha, a unha. Ah, não, 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 não. Filho da puta, mano. O cara, o cara tô na hora que eu Utei, velho. O geriatra. Vocês morreram? Vocês morreram? Quem tá morto? Boa, eu tô horrível. Eu tô assistindo nada. Boa, Boa. Vem comigo, Iona, vem comigo. Vou aqui em cima, vou aqui em cima. Vamo aqui em cima, vamo aqui em cima. Nossa, esse Junk Ratchet, eles tem dois Junk Ratchet agora, por isso que é bomba até não fazer mais. Ah, o pneu te levou, a porra? Ele me achou, o pneu escala. Ah, tomei. Puta que pariu. Tô de ult, mano. Ah, esse Bastion, mano, que ódio dessa porra, velho. Onde tá o Bastion? O Bastion é uma metralhadora fixa no chão. É uma Centrigan, uma Centrigan. É uma Centrigan, esse mesmo. Agora ele ultou. Uma Turreta. É, é o tanque, é o tanque, ele. Agora ele tá ultado, ele tá vindo como um tanque. Aí, morreu, mata, mata, mata. Olha o Ludi dando peidinhos, que engraçado. Porra não, só acabou o pessoal. Eles estão empurrando de volta essa merda. São, vamos trabalhar. São. Perfeito. Tem que ficar junto, tem que chegar junto. Ah, o Bastion tá naquele cantinho da esquerda de novo. Atrás do Reinhard. Tira embaixo, tira embaixo, tira embaixo. O Bastion morreu. Quase morto, quase isso. Vai explodir, vai explodir. Correio. Nossa, eles combaram todos os ultis. Agora eles estão sem ult. É, agora mais uma. Eu vou esperar vocês aqui, não vou ruxa não. Próximo punch a gente leva. Ó, o Bastion tá lá no fundo, mano. Eu vou pegar ele, pera aí. Tô chegando, tô chegando, tem um tanque, baixo, baixo tá no meio, baixo tá no meio, baixo tá no meio. Soldier foi. Vai, último push, vai. Aô, tô morrendo. De novo esse genial, tô... Batei o martelão, vambora galera, vamo, vamo, vamo. Tem ult, Lutz? Não, não tenho. Posso pisar. O Zeriatra morreu. 70. Eu tenho ult. Peguei. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Bora, eu vou te dar dano, Drizzy, vamo, vamo. Tô te dando dano, vai, vai, tô te dando dano. Baixa no fundo, baixa no fundo, vou levar o baixo, peraí. Nossa, 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 entregamo, entregamo. Boa time, caralho. Boa! Boa, na hora que eu peguei a ult, vocês empurraram, mas tá valendo. Nossa, essa vai muito pro canal, essa vai pro canal de gré. Essa foi foda, nossa senhora. Foi boa. Ah, sério. Aí zoou, né? O idiota da partida. O idiota da partida. Vou, passei, vou. O idiota da partida. Respação da partida. Vémona por, não sei se você!